Fala, galera! Eu sou o NAC, coach estratégico do MIBR, e esse é o Feitos no Brasil. A gente vai selecionar aí um jogador para entrar no MIBR Academy. Pode chamar de peneira se quiser. Para participar é bem simples, é só você acessar o feitosnobrasil.mibr.gg e se cadastrar lá. A partir do lançamento, eu vou estar de olho aí nas ranqueadas e nas ligas da Gamers Club para selecionar alguns jogadores e montar times para jogar um campeonato. Mas calma que não é só chegar e jogar. A gente vai ter duas semaninhas aí para se preparar, organizar os times e fazer alguns treinamentos para todo mundo chegar bem preparado na hora do campo. A seleção vai ser feita por mim e pelo Ricks, que é o coach do MIBR Academy, né? E a gente vai estar de olho aí em todos os atributos que formam um bom jogador. Desde comunicação, a habilidade do jogador, até o comprometimento dele com o projeto e o seu histórico de comportamento em lobbies anteriores. Então dá o seu melhor aí, porque a gente pode escolher qualquer um dos jogadores participantes do campeonato, não necessariamente alguém do time campeão ou MVP. Aí é claro que a gente não pode esquecer dos especialistas do chat, né? Quem acompanhar as lives lá em twitch.tv.r e Nakano vai participar de sorteio de jersey assinada do MIBR, bandeira do MIBR e contas na GC. Acesse o site para saber mais e participe do primeiro Feitos no Brasil.